E aí pessoal aqui é a Gagai e vamos ter agora um RPG da Marvel, Multiverse Roleplaying Game, Marvel Multiverse Roleplaying Game, que é já o quinto RPG oficial da Marvel. Diferente dos outros RPGs, esse daí vai ser feito pela própria equipe de desenvolvimento da Marvel, então vai ser, ao invés de ser a licença cedida para uns terceirizados, vai ser feito pela própria Marvel. Então é bem interessante, por quê? Quem conhece os RPGs da Marvel, e nós tivemos já o RPG clássico da TSR, que é o Marvel Super Heroes, é o Meshiga, ou também conhecido como FaceRip, aí teve o da Saga, aí teve o Murp, aí teve o MHR e agora tá tendo o MMRPG. Então não sei como é que vai ser a sigla desse RPG quando ele for lançado, mas esse daí é a quinta interação. E os outros, de forma geral, eles foram, a licença foi cedida pela Marvel. Esse, como ele vai ser construído pela própria Marvel, vai ser muito interessante, pois há uma chance menor dele ser cancelado. A Marvel adora cancelar os RPGs, inclusive RPGs fantásticos como o MHR, que foi um dos melhores RPGs, melhores designs que eu já vi em muito tempo. E o que eu quero fazer? Minha ideia é, conforme saírem novas informações do RPG da Marvel, eu irei fazer vídeos comentando sobre isso. Até então nós temos pouquíssimas informações sobre o assunto. O que nós sabemos até então sobre o RPG? Em teoria ele vai ter um design único, diferenciado dos outros, mas ele vai ser simples, aberto para novos jogadores e coisas do gênero. E também ele vai ser, até então não é nada demais, nós sabemos que ele vai ter seis atributos básicos para os personagens, não muito diferentes do RPG ícones, para quem conhece ícones. Só que os atributos vão ser, inclusive fazem a sigla da Marvel. Então tá lá, Marvel na ficha, e aí você vai ter Might, Agility, Resilience, Vigilance, Ego e Logic. São as seis letras da Marvel que compõem os seis atributos, que traduzido para o português seria Músculo, Agilidade, Resiliência, Vigilância, Ego e Lógica. Muito simples, muito interessante, são os atributos clássicos de D&D, Força, Destreza, Constituição, Inteligência, Sabedoria e Carisma. São literalmente os mesmos atributos clássicos de D&D, mas é interessante, porque tá muito relacionado à questão do nome da Marvel, eu acho divertido o nome, muita gente achou uma piadinha que não é muito legal. E a outra coisa também é que nós sabemos que vai ser num sistema de 3D6. Então você vai rolar 3D6, o nome do sistema que eles estão utilizando é D1-D616, que é o universo da Marvel, é a Terra 616, e a representação desses dados vai ser com 3D6. Só é isso que nós sabemos até então. Mas eu acredito, como o criador, como o desenvolvedor, a pessoa que está à frente do desenvolvimento, esteve participando de jogos como o MHR, que foi o Marvel Heroic Roleplay, que foi a versão anterior do RPG da Marvel, e ele também é um fã das versões antigas, que é o Meshig, que é o Phase Rip, eu acho que vai ser uma versão atualizada do Phase Rip, se eu fosse chutar. E por conta disso, eu irei falar sobre RPGs da Marvel. Vou fazer alguns vídeos aqui no canal sobre RPG da Marvel, em especial os dois clássicos, os dois pra mim melhores RPGs, que vai ser o Phase Rip, que é o primeiro com RPG de 84, 79, RPG velho pra caramba, mas até hoje a jogada é considerada uma referência, um dos primeiros RPGs de super-heróis, e um dos melhores RPGs de super-heróis, e o MHR, que também é considerado ainda hoje um dos melhores RPGs de super-heróis, só que a mecânica é completamente diferente. Então, os dois, eu pretendo fazer alguns vídeos falando no canal, talvez algumas séries, talvez algumas questões das fichas, tem muito material pra ver dos dois, muito mais da versão antiga, da versão antiga tem literalmente dezenas de livros, até hoje saem livros feitos pelos fãs, e assim que tiverem novidade do RPG da Marvel, eu também irei fazer vídeos aqui falando sobre o assunto. No geral, a minha quantidade de vídeos talvez reduza, eu continuarei fazendo vídeos do Brasil de Heróis, dos meus projetos, alguns das coisas de RPG, mas eu tô me mudando, eu tô no processo de mudança, e não só isso, como também a minha carga horária de trabalho vai aumentar substancialmente, então eu possivelmente só vou poder fazer vídeos alguns dias na semana, e pra quem sabe que me segue nas minhas lives e tal, eu também vou fazer lives possivelmente só ao fim de semana, quando der. E isso é interessante, porque eu tô pensando em mestrar RPGs de heróis. Eu tô inclusive interessado em mestrar os RPGs da Marvel, em especial o primeiro, o Phaser Rip e o MHR, e quando sair o multiverso, o RPG do multiverso, eu pretendo mestrar também nas minhas lives da Twitch. Então quem tiver interesse de saber mais dos RPGs, de jogarem, etc, podem ir no meu servidor do Discord, tá? Na descrição do vídeo, GaiaGaia, vocês podem ir lá e pegar o cargo de RPG, que vai sair novidades para RPGs também, quando eu puder, eu pretendo mestrar. Então, vamos esperar novidades, vamos esperar como é que vai ser. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só vocês perguntarem. Aqui foi o GaiaGaia e até a próxima, pessoal. Falou.